Fala aí, torcedor Santista. É hoje, né? Hoje é dia. Santos e Curitiba hoje à noite. Eu queria até postar ontem, mas a hora que eu fui gravar já estava muito tarde. Então eu falei, ah, deixa pra amanhã de manhã. Jogo de suma importância. A rodada ontem até que não foi das piores, né? O resultado ruim foi que o Corinthians acabou vencendo o Cuiabá fora de casa, né? Chegou a 36. Vai dificultar pra gente, mesmo se o Santos vencer hoje o Curitiba. Mas amanhã, amanhã não, na próxima rodada, aí tem um adversário que venceu. Vai estar empolgado. O lado bom foi o Goiás ter perdido pro Flu, né? O América também. É, o América a gente já sabe que está mais afundado. Mas mesmo assim, é bom deixar longe mesmo, não dá esperança nenhuma. Perdeu pro Atlético Paranaense, né? E Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro acabou fazendo 3x0. O ideal era um empate, né? Mas, bom, tudo bem, né? Fazer o quê? O Bahia ainda está um pouco ali, apesar de estar com uma pontuaçãozinha acima. Enfim, então a rodada não foi das piores, mas poderia ter sido perfeita se o Cuiabá vencesse o Corinthians. Mas, enfim, vamos falar rapidinho sobre esse jogo de hoje à noite. O Santos que vai ter a importante volta de três dos seus pilares, né? Pra mim, talvez os jogadores mais importantes do time junto com o Marcos Leonardo. Aliás, o Marcos é o mais pra mim, mas os outros também são essenciais. João Paulo, Jean Lucas e Soteudo. Jean e João Paulo voltando de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E o Soteudo por aquela suspensão ridícula, na minha opinião, da expulsão contra o América. Foi julgada, sei lá quantas semanas depois, e ele cumpriu o domingo contra o Inter. Mas, enfim. São pilares do time. Soteudo é o segundo jogador que mais cria chances. É o segundo jogador com mais assistência, se não estou enganado também. E é o cara que tem evoluído um pouco nesses jogos recentes. Melhorou bastante. O Jean é o cara que faz o jogo fluir pelo meio também. É um jogador que, se às vezes ele não tem números tão expressivos, ele facilita o jogo pra quem está ao redor dele, né? E isso é muito importante. Às vezes com um toque simples, ou sair mais rápido, levantar a cabeça, enfim. E o João Paulo, é claro. Não tem nem como falar, né? O João Paulo é mil vezes mais goleiro do que o reserva. Aqui está fora, né? O Vladimir está fora por uma dor no nervo ciático, né? Uma dor na lombar ali. Diz o Santos, né? A justificativa é essa. Mas eu acho que, é claro. É só pra ele não ser muito vaiado, que fatalmente ele seria hoje na vila. Mas, enfim. Então, essa volta dos três jogadores importantíssimos. A escalação se mantém, tá? O Marcelo ontem treinou bastante saída de bola, finalizações, bola parada. Mas manteve a mesma escalação, o mesmo 3-5-2. Vai entrar na tela pra você aí. João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Lucas Braga na direita. Tomás Rinconjia, Lucas e Kevson na esquerda. Lucas Lima como armador. Soteudo como segundo atacante, barra meia. E Marcos Leonardo na frente, né? Essa é a escalação do Santos pra enfrentar o Curitiba. O jogo é nove e meia da noite, é bom lembrar. Corredor de Fogo tá marcado pra sete, se eu não tô enganado. Sete e meia, acho que é. É, quando chega o ônibus, duas horas antes, é sete e meia. Então, torcida mais uma vez, apesar de ter ido lá cobrar, a torcida já foi a sangue também. Mas foram cobrar e falaram que iam continuar apoiando aquele pacto, que ia com os caras. E tá certo, porque não tem o que fazer, né? Agora é acreditar neles e ir com eles até o fim. E a torcida do Santos tá dando show nesse sentido. Então, é isso. Buscar resultado. Tem que ser... Não tem nem como mensurar a importância dessa partida. E acaba que ficou uma pressão muito grande depois daquela goleada, né? A gente espera também que a equipe tenha um mental no lugar pra reagir. Depois de uma goleada tão... É, cachapante, que foi contra o Inter. Mas, enfim. Curitiba é o penúltimo colocado, tem 20 pontos. Mas teve uma recuperação recente, né? Venceu o Clássico contra o Atlético Paranaense. Depois venceu o Galo fora de casa. Depois acabou que teve duas derrotas novamente. Cuiabá e Palmeiras, né? Até chegou a abrir o placar contra o Palmeiras. Mas o gol foi anulado, enfim. Então, é um time que tem alguns jogadores ali perigosos que o Santos vai precisar tomar mais atenção, né? Eu vou destacar dois. Pra mim é o Jamerson, lateral esquerdo. Tem uma boa chegada na ofensiva. É um lateral rápido. É um lateral que... É bem técnico. Quase veio pro Santos, né? Ele fez um bom campeonato paulista pelo Guarani. O Santos brigou ali por ele. Acabou que não deu certo. Ele foi pro Coritiba. Tá bem lá. É um dos jogadores também que mais cria chances no Coritiba. Um dos que mais tem assistências. E o outro é o Isla Slimani. Centro avante consagrado, né? O argelino. O maior artilheiro da história da seleção, inclusive. Com 42 gols, se não tá enganado. E que já fez três desde que chegou ao Coritiba. É um cara mais pesadão, mas que é muito técnico. Faz o pivô muito bem. O cara forte. E tem um jogo aéreo muito bom. Então, vai ter que prestar bastante atenção na bola aérea. Principalmente, justamente, por esses cruzamentos do Jamerson pra ele. O gol da vitória contra o Galo sai assim. Cruzamento do Jamerson pra ele. Na segunda trave, ele completa pro gol. Então, tem que ter bastante atenção com ele. Claro, outros jogadores também. Mas, destaquei os dois que eu considero os principais do Coritiba. Pelo menos, nesse momento. Então, é isso. Jogo mais que essencial. Nada mais importa hoje. Tem que vencer. E, enfim. Vamos torcer pra isso. Depois, a gente pensa no clássico domingo. Certamente, também, vai ser muito difícil. Essa reta final é... Tá dando medo, mas... Não tem o que fazer. É lutar até o fim. E tem... Dá pra escapar. Dá pra escapar, mas... Não pode, principalmente, desperdiçar pontos dentro da vila. Fechou? Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. E é isso. A noite, a gente volta com o pós-jogo. Tomara que com vitória, por favor. Até a próxima. Valeu.